Para um leilão de grandes campeões, a Monte Verde leva a sua principal produtora de campeões. Maiana 17 é doadora comprovada, de carcaça e beleza ímpares. Uma das melhores filhas da grande doadora Maiana JNF na produção de animais diferenciados. Matriarca de excelência à disposição no leilão Noite dos Campeões, dia 6 de maio, às 21 horas, na Exposebu, com transmissão do Canal Rural. Tchau.